Cida questiona algumas situações e já que o Vila não vem apresentando um futebol como no primeiro tempo da Chapecoense e a gente já vem falando isso já há algum tempo. E aí, sendo bem sincero e até aproveitando também da tua experiência, que conhece muito bem o futebol, você chegou a ter algum tipo de conversa já com o Frontini, com a presidência, com a diretoria? Você acha que tem clima de permanência? Continua normalmente? Você vai ser o técnico do Vila terça-feira contra o Amazonas? Há duas horas atrás nós entramos em campo para retornar ao G4. Nós acabamos em poucos dias de ganhar o maior jogo do Vila, dito por todos e pela história. Mas infelizmente hoje as coisas não fluíram, realmente deu tudo errado. A gente entende isso, a gente assuma a responsabilidade, mas o mundo não acaba hoje. Ainda tem pontos a disputar, ainda tem jogos a jogar, terça-feira tem de novo. Como eu falei, a gente assuma a responsabilidade, tudo deu errado realmente, mas nós não podemos esquecer, você falou que o time não vem jogando bem, a gente acabou de ganhar o maior jogo, o jogo que a torcida mais gosta de vencer da história do Vila. Ou eu estou equivocado? Acredito que não. Eu acho que nós fizemos um jogo consistente, o que o jogo pediu a gente conseguiu fazer, venceu, e foi firme, eu acho que a gente até foi elogiado por isso. Mas realmente hoje não, hoje poucos dias depois do último jogo que a gente se apresentou bem, a gente não conseguiu repetir, e aí obviamente que a gente precisa sumir. É um momento difícil até de falar com vocês, mas nós não podemos nos emocionarmos, até porque a gente não se empolga na vitória, porque a gente sabe que logo ali o jogo pode ser diferente, enquanto o treinador tem que encontrar esse equilíbrio. E o mundo não se acaba quando você perde um jogo, quando você tem a oportunidade de fazer um outro. Terça-feira tem um outro jogo, e vencendo a gente continua na briga. A gente não pode se entregar, o adversário que venceu hoje está atrás da gente, e está acreditando. Cabe a gente acreditar para continuar lutando. Luizinho, suas duas primeiras respostas foram assim bem curtas, né? Agora nessa terceira você tem uma resposta mais ampla, o que anima a gente a te fazer uma pergunta. Você poderia explicar para a torcida do Vila, com mais detalhes, questão tática, por que que não deu tudo errado? Olha, nós até iniciamos bem na partida, né? Nós iniciamos bem, achei que a equipe estava para competir. E aí, infelizmente, uma ação ali do centroavante, um giro, ele fez o gol, né? Depois a nossa equipe até voltou a competir novamente, e o adversário conseguiu realmente ter um pouco mais de volume em determinado momento, até depois do gol, e a gente começou novamente a voltar para o jogo. E aí, quando tomamos o segundo gol, gera aquela falta de confiança, digamos assim. Até iniciamos bem no segundo tempo. Se nós tivéssemos feito aquele gol com o Henrique, de repente, o cenário poderia mudar, né? Mas aí, novamente, nós, infelizmente, quando nós tínhamos um homem a mais, né? Aconteceu, novamente, mais uma fatalidade dentro da partida. Eu preciso analisar com calma, é tudo muito recente, é uma pancada forte, a gente sente muito essa derrota, né? A gente precisa ainda clarear para dar uma explicação mais organizada, né? O manamento falando nesse momento, né? A gente não conseguiu ainda ver muita coisa, muitas imagens, até porque eu preciso estar aqui para responder vocês. Mas, assim, de uma forma geral, nós não conseguimos ser consistentes. O adversário conseguiu impor o ritmo deles. Nas aportadas que nós tivemos, nós não fomos eficientes. E aí, depois, a gente entrou aí derrocada. Foi um erro atrás do outro, né? E o adversário conseguiu vencer, inclusive, com um placar que realmente bateu forte na gente. E a gente sai frustrado por isso. De uma forma geral, é isso. Boa noite, Luizinho. É claro que, depois de um jogo, independente do resultado, você vai ser perguntado sobre decisões e sobre o que acontece dentro de campo. Eu queria te fazer outra pergunta sobre decisão. O Vila vai para o intervalo perdendo por 2x0 e você volta com apenas uma mudança, né? Você troca um volante por outro, você tira o Raupe, coloca o Arilson. Queria te perguntar sobre o porquê, naquele momento, com 2x0, uma derrota parcial dentro de casa. Foi a sua escolha? Olha, em um primeiro momento, colocar um pouco mais de mobilidade naqueles cinco. O Cris, ele consegue entrar entre os zagueiros, depois tomar a frente e dar mais dinâmico. O Arilson também é um jogador intenso, dinâmico. Nós entendemos, naquele momento, que era uma primeira para a gente. A gente também não pode nem tentar o céu, nem tentar o mar. A gente tem que, né? Você, de repente, uma mudança, você dá uma ajustada. É tanto que, no primeiro momento, a gente conseguiu finalizar na linha, né? Da risca, a gente não conseguiu fazer o gol. Ali a gente voltou de novo, se ajustando. Onde nós imaginávamos que nós íamos dar continuidade. E depois, novamente, a nossa equipe não conseguiu dar sequência e nem regularidade na partida. Com relação à primeira mudança, foi isso. Depois, a gente foi tentando criar outras alternativas, né? Inclusive, com a mais, mas a gente não conseguiu ter o resultado que a gente esperava. Ô, Luizinho, a minha pergunta é mais ou menos sobre isso. Porque, quando terminou o jogo, a gente viu um Vila estranho, né? Durante, na metade do segundo tempo, você tira o Henrique Almeida e põe o Igor Henrique de centroavante. O time terminou com o Alex Silva entrou, né? E o Elias ficou de atacante, virou atacante. Você acha que nessa reta final, em momentos decisivos, que a gente viu do outro lado, grandes opções do Jorginho, foi colocando no jogo e o Curitiba não perdeu o ritmo. Você acha que nessa reta final, tá faltando mais opções pra você? Por mais que hoje, tinha alguns desfalques aí. É, na verdade, nós estamos competindo na parte de cima da tabela com o elenco que nós temos. Nós tivemos algumas ausências hoje, mas a gente ganhou vários jogos com ausências também. O nosso grupo, ele é um grupo guerreiro, um grupo que tem brigado, né? Todo o campeonato na parte de cima, né? Não é um dia que tudo deu errado, que agora a gente vai dizer que a gente não tem jogadores pra competir. Não é por aí. Nós utilizamos o que nós achávamos que tínhamos que utilizar, né? Enfim, não foi possível vencer. É um dia que realmente foi noite, que nada deu certo. Nós fizemos mexidas pra criar possibilidades que a gente pudesse melhorar na partida. Às vezes dá certo, às vezes não. Então, a ideia do Elias, o Elias hoje é um dos jogadores que mais fuça o outro terço do campo. É um dos jogadores que mais pisa na área do adversário. É um dos jogadores que mais finaliza. Então, nós ali, em determinado momento, quando estava com a mais, tentamos fazer um 2-2-6. Os dois zagueiros, o Ari e o Sunaninho. Abrimos dois laterais com o pé aberto, né? O Alex e o Juan. E aí colocamos o Elias, o Apudi, o Igor Henrique e o Alisson dentro da área, né? Pra gente tentar fazer uma pressão ali na base de um outro momento, pra gente gerar um desconforto pro adversário. Enfim, nós tentamos fazer algumas situações pra obter resultado e não foi possível. Boa noite, Luizinho. O Vila perdeu hoje um confronto direto e Curitiba também briga ali pra entrar no G4. que o Mirassol e o Ceará estão vencendo nesse momento. Internamente, vocês ainda acreditam nesse acesso? Mas é óbvio que sim. Ainda tem muitos pontos a conquistar. Terça-feira, a gente tem uma nova oportunidade. Vencendo terça-feira, garanto que a tabela, ela volta a ficar extremamente positiva novamente, né? O BAC foi forte. Nós temos pouco tempo pra se levantar e precisamos nos levantarmos. Se ficar no chão, vão bater mais. Nós temos que ter a capacidade de se levantar e continuar trabalhando. Pois sim. Boa noite. Hoje, em determinado momento aqui, já depois dos 3x0, a torcida pediu pelo Denis Júnior. Como é que você viu essa manifestação da torcida? Olha, é um atleta que tem muito valor, né? É um atleta que tem muitos jogos pelo clube. Enfim, as nossas escolhas, às vezes um jogo ele direciona o outro, né? Nós fizemos um grande jogo na última partida. Toda a equipe fez um grande jogo, né? E se criou uma expectativa pra gente fazer mais um grande jogo. Não foi possível. Com relação às individualidades, o torcedor, ora, vai aplaudir mais um, ora, vai pegar no pé de outro. Enfim, o futebol, a dinâmica do futebol, ele é esse. Um resultado como esse, chateia muita gente. Inclusive, nós estamos extremamente contrariados. Nós estamos aqui porque nós somos profissionais, né? Mas o futebol, quando bate como hoje, bate pesado. Mas nós vamos nos levantarmos porque a gente vive disso. A gente trabalha com honradez, com humildade, com profissionalismo. Agora, infelizmente, a gente não consegue controlar os resultados. E a gente fica muito triste pelo torcedor. O torcedor, mais uma vez, veio, fez uma grande festa. O torcedor é diferenciado do Vila. Isso é uma coisa que nos deixa extremamente chateados, extremamente contrariados. Infelizmente, a gente não consegue vencer todos os jogos. Infelizmente, tem alguns dias que realmente a gente fraqueja. E hoje foi um desses dias. A gente assume toda a responsabilidade. A responsabilidade é minha. A gente que coloca os jogadores dentro do campo, que faz as modificações. Mas, enfim, temos aí uma abordada aqui há poucos dias pra gente se levantar. Luizinho, boa noite. Você falou aí do torcedor. Teve um certo momento ali que uma parte da torcida do Vila, que fica ali perto de você, acabou cobrando o seu trabalho, acabou te xingando. Como é que você vê essa situação? Pela primeira vez, parte da torcida te xingou ali durante os 90 minutos. Queria que você falasse também sobre o sistema defensivo. Mais uma vez, uma atuação ruim. Nos gols ali, praticamente os três foram falhas do sistema defensivo. Olha, com relação às cobranças, depois de um dia onde nada fluiu, é natural. Nós temos um clube grandioso, com uma torcida fanática. Você perdendo da forma que nós perdemos dentro de casa, é natural. Não vou ter uma pretensão de a gente sair aplaudido num dia como hoje. Volto a falar, o futebol, quando bate, bate pesado. Hoje, infelizmente, nós sofremos esse baque, essa derrota. E aí o torcedor, obviamente, veio a campo para bater palmas, não conseguiu. O que sobrou foi realmente essa cobrança. A gente entende, a gente respeita, porque está lidando com emoção. A mensagem que eu posso passar é que nós tentamos fazer o nosso melhor, hoje nós não conseguimos, hoje nós fraquejamos. E aí a gente aceita a cobrança e assuma a responsabilidade. Nada fluiu. Realmente, nós não conseguimos estar bem conectados, mas não foi só o sistema defensivo. A nossa equipe, por completo, hoje não conseguiu desempenhar o seu melhor. Fechou?